Oi gente, no vídeo de hoje eu vou fazer slime e agora eu tô indo pra loja pra comprar os ingredientes pra fazer slime. Então, bora lá! Eu achei a cola aqui e eu vou pegar a cola branca. Agora eu tenho que achar o ativador. Eu tô no lugar que é de material escolar e tudo que eu preciso pra fazer slime vai estar tudo aqui. Oi gente, eu já comprei os ingredientes que eu preciso pra fazer slime. Eu comprei essa cola aqui, branca. Eu comprei esse ativador aqui, né? E aqui em casa eu já tenho corante e também eu tenho espuma de barbear e eu também tenho glitter aqui. E eu vou fazer meu slime nessa cumbuca e eu vou misturar com a colher. Então, bora lá! Oi gente, agora eu tô aqui com a minha irmã. Oi gente! E agora a gente vai fazer slime. Primeiro, a gente vai pegar aqui a cola, né? Aí, eu vou tirar as coisas aqui. Eu sei, tá? Eu sei. Vai, me fala quando tá bom. Vai, coloca. Tá bom. Tá bom? Então tá. Agora eu vou colocar pra mim. Tá, mas eu. Aqui, caiu a minha irmã. Agora eu tenho rosto. Pera aí. Eu vou escolher. Tem nada pra misturar, mas pode. Não. Agora a gente vai colocar a espuma de barbear. Vai. Vou lá, coloca. Acabou. Tá bom. Agora pra mim. Eba! Tá bom. Agora a gente vai misturar. Poupa! Misturei. Agora a gente vai colocar o corante. Eu quero rosa. E qual que você quer? Esse. Rosa? Sim. E eu vou usar esse daqui verde. Ok. Deixa eu abrir qual que eu vou mostrar. Vou colocar uns dois pinguinhos. Um, dois. Pronto. Agora mistura. Agora eu vou colocar o verde pra mim. Que lindo! Tá lindo? Que lindo! Vai ficar rosa! Que lindo! Mistura, 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 mistura. Papai, eu já me ajudo. Já te ajudo? Não. Não? Então tá. Vai, mistura. É rosa, olha. Mistura, 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 mistura. Ué, vai fazer a minha mãe. Ah! Uuuuh! Agora eu vou colocar glitter? Vou. Eu quero rosa. Que glitter você quer? Rosa? Sim. Então eu vou colocar só um pouquinho. Porque senão vai fazer bagunça. Pronto. Agora eu também vou colocar a rosa, então. Coloca só um pouquinho. Papai, olha meu! Papai, olha. Deixa eu ver. Vai brilhar. Legal! Papai, olha meu! Minha cara, eu cheio. Mistura, 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 mistura. Minha, minha, minha. Meu chame vai, papai, minha, minha cara vai ficar linda! Lindo! Uau! Ok. Agora eu vou colocar o ativador? Uau! Então, a gente vai abrir aqui o ativador. Tem tampa aqui, ó. Tá tampado. Vou tirar aqui, ó. Abrir aqui. Vou colocar com a minha mão. Pronto. Agora, vou colocar só um pouquinho pra brilhar. Vai, mistura aí. Agora eu. Papai, olha. Minha mão vai curar. Pronto, agora eu coloquei dois gotinhas. E agora eu tenho que misturar. Eu vou misturar muito rápido. Mistura muito rápido. Vai ficar linda! Ai! Uau! 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 Ai! Ai, eu acho que... Papai, minha, 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 minha força. Vou colocar mais? Vamos! Então, vem. Beleza. Papai, eu vou escolher um corpo. Mãe! Olha o garoto. Papai, a gente já colocou o ativador. E a gente tá misturando aqui. E eu acho que já pode tirar na mesa, né? Sim. Então, vamos tirar. Mas eu não sei. Não, percebe? Vou colocar pra você, então. Agora aqui, ó. Agora a Brenda vai misturar a slime rosa. Uau! Ei, ei, ei. Ai, oh, oh. Vamos colocar pro lado. Ei, 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 gruda! Gruda! Agora eu vou tirar o meu. A gente vai colocar um pouquinho mais o de ativador. Então, tira ele. Agora a gente vai colocar aqui, ó. A gente vai fazer assim. E daí a gente vai tirar aqui tudo. Colocar aqui na mesa. Tá grudando, Brenda? Tá. Então eu vou colocar o ativador pra você. Uau! Uh-oh! Vou tirar aqui tudo da minha colher. Vai, 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 vai. Eu não tinha. Porque tá grudando. Por que? Eu não tinha. Então, agora eu vou colocar aqui pro lado. Babá, o que agora? O que foi? Ixi, precisa de mais? Sim. Então eu vou colocar mais o ativador. Mas eu não tinha a minha mão aqui. Aqui, ó. Vou colocar aqui um pouquinho mais o ativador. E eu aqui, ó. Vai, pronto. Mistura agora. Porque a gente colocou muita cola, eu acho. Aí vamos lá. Vamos lá, vou misturar. Vamos lá, mãe. Ei. Ei, 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 foi mora. Será? Que falou de cuidar? Mistura aí pra você ver. Vai misturando de quê? Igual eu, ó. Mistura. Mistura, mistura, mistura. Vou colocar aqui, ó. Ativador. Com a mesa. É a mão cheia. Aí, assim, assim mesmo. Ei. Mistura um monte aqui, ó. Uh-oh! Uau! Ei, ei! Uh-oh! É, não foi mora. Não? Não. Será que tem que colocar mais? Sim. Será? Será? Então vamos lá colocar mais. Uau! Continua misturando, Brenda. Foi mora! Foi? Parou de ficar grudando? Não. Cago, cago mais. Vamos tirar aqui da nossa mão? Não. Vamos tirar aqui da mão, assim, ó, pra ver? Ó, vamos tirar assim, ó. Não, eu quero grudar mais minha... Cago, cago. Então tá. Vamos deixar, então. Uau! Que olho! Tchau. Agora a gente já acertou o ponto, né? Como que o seu slime ficou? Linda. Tá linda? E agora não tá mais grudando nas nossas mãos. E agora dá pra brincar. Vamos ver se... Vamos fazer bolo. Vamos ver se dá pra fazer bolo, vamos. Ó! É meio, não faz. Claro que faz. Vamos ver se faz. Vamos lá, ó. Vamos fazer... Não, eu ganhei. Vai dar sim. Será que vai dar? Sim. Um, dois, três e... Olha! Agora estoura. Estoura? Oh, oh! Estoura aqui, ó. Pronto. Agora... É um legal. É muito legal. Faz assim, ó. Faz assim, ó. Aê, pronto. Eu amo... Ai, que sim. Eu amo mesmo. Coloca. Oh! É um peço. Uh-oh. Não tava dando, não. Deixa eu fazer... Deixa eu fazer... Mas... Não é assim. Faz assim, 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 assim. Vamos ver. Vamos tentar mais uma vez pra ver se vai dar. Olha! Estoura, estoura, estoura. Estourou! Oh, oh, oh. Agora eu tento fazer minha. Vamos tentar fazer sua. Tenta você fazer sozinha. Deixa eu ir mais. Vamos lá. Tenta você fazer sozinha, vai. Vai, joga. Oh, deu. Minha gareja. Gente, assim que ficou o meu slime. Ficou muito legal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.